Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza galera? Já vai logo deixando aquele like top aí, beleza? Vamos lá, mil likes é a meta, né? Como sempre, mano, mais nesse moleiro é mil, mil, é mil, mil likes, beleza galera? Então vamos lá, deixa o seu like, deixa eu logo descendo pra ir farmando lá, né galera? Pronto, deixa ele logo descendo aqui pra ir dando uma farmada, né? Vamos lá, aqui nesse vídeo galera, o que eu tava mostrando pra vocês, a respeito do que? Rebirths, beleza? Eu vou estar fazendo rebirths aqui e eu comprei uma Game Pass, ela não tem aqui, ó, como vocês podem ver, cadê? Deixa eu vir aqui na loja, ó, ela não tem aqui na loja, ó, você pode ver, ó, não tem, ó, dessa aqui, ó, ela não tá aqui na loja, entendeu? Então eu comprei ela lá na loja, na página do jogo lá, você vai em Story, né? E lá mostra a Game Pass. O que foi que essa Game Pass fez? Ela me dava o dobro de tokens, entendeu galera? Vocês se lembram que aqui era 20 tokens que eu ganhava? Então agora eu posso ganhar 40 tokens a cada rebirth, o dobro. Então agora galera, vai ser bem, bem melhor fazer rebirth aí galera, que eu vou estar juntando tipo, mano, muita coisa galera. Olha só, 1140, ó, rebirths, agora galera, eu vou estar podendo juntar muito aí, entendeu? Porque tipo, agora eu tenho a atualização dos itens místicos, se eu tivesse tokens, eu tenho feito um vídeo comprando vários itens místicos aí, né? Comprando caixas místicas e comprando também ovos místicos. Então vamos lá, deixa eu ver o que eu vou estar vendendo aqui também. Isso, tá o osso galera, aqui tá falando o osso, vamos lá. É, só como aí eu não peguei firme em rebirths, agora eu vou começar a pegar firme galera. Tô quase 1400 rebirths, vou pegar firme aí, vamos lá, vamos lá, 5.000 rebirths até 10.000, vamos ultrapassar assim, sem parar mano. Vixe galera, dá pra fazer, eu acho que com 150.000 já dá pra fazer um rebirth aqui, eu tô ultrapassando bem mais, ó. Tô ultrapassando bem mais do que eu preciso. Quer ver, ó, 172.000 já passa do que eu preciso, ó. Vamos lá então, vou pegar 170.000, é mais ou menos aí, mais ou menos do que eu preciso. Quero logo chegar galera, nos blocos verdes, né, que são os melhores agora aqui da terra dos dinossauros. Depois da atualização que teve aí, foi adicionado agora um novo lugar pra minerar. Então bora. Umas novas pedras aqui, top demais. Nesse vídeo mesmo eu já vou passar dos 1400 rebirths, né galera. Nesse vídeo mesmo eu já consigo passar. Bora lá. Vocês tão vendo aí né galera, como é que é mano. Ô, gostei muito dessa game pass galera, porque token, tipo pra mim, eu que faço muito rebirth e tem muitos de vocês também que fazem rebirth galera. Então compensa comprar essa game pass, ganhar o dobro de tokens. Era assim ó, se você fazer 1000 rebirths, 1000 rebirths aí galera, ia dar 20.000, 20.000 tokens. Então no caso agora eu vou ganhar 40.000 pra fazer isso, entendeu mano. Então é top demais. Entendeu, tem dia aí que eu consigo fazer 200 rebirths. 200 rebirths já vai dar bastante. 250 rebirths, antigamente dava 5000 se eu não me engano, né. 5000, nossa eu tô passando bem mais do valor que eu preciso, ó. É galera, dava mais ou menos aí, 250 rebirths e dava 5000, agora vai ser 10.000. Então com 250 rebirths eu já consigo 10.000. E tem um dia que eu consigo isso galera, então vai ser top demais essa experiência. Nossa mano, nossa top demais. Vamos lá, deixa eu cavar mais um pouquinho aqui. E é claro galera, vocês tão pedindo muito vídeo de rebirths, né. Então quando eu chegar em 1500 rebirths eu vou tá gravando um vídeo. Depois que eu chegar em 2000 eu vou tá gravando, tipo a cada 500 rebirths eu quero tá gravando um vídeo. Ou senão de vez em quando eu dou um pulo, entendeu. Quando for os dias que eu estiver fazendo muito rebirths, pra não ficar trazendo milhares de vídeos aí. Fazendo rebirths, eu começo a fazer de mil em mil. Quando eu estiver fazendo 250 rebirths por dia, entendeu. Bora lá. Olha só galera. Olha só. Eu preciso começar a cavar pros lados ali. Se eu cavar pros lados ali vai ser bem melhor, mano. Então vou fazer o seguinte, vou mudar o teleporte, colocar o teleporte aqui. Pronto, eu vou começar agora a cavar pros lados. Tá vendo, porque pro lado vai ser bem melhor, mano, ó. Vixe, 1400. 1400 rebirths, que épico. Cê é louco, mano. Galera, querendo ou não, o dobro de tokens parece que aumenta muito rápido. Nossa, mano, eu sempre ultrapasso aqui o que eu preciso. Muito rápido, galera. Muito rápido. Olha só, 1700 eu já tô, galera. 1700 tokens. Eu tava quase nada agora a pouco, mano. É muito rápido de 40 e 40, quando é o dobro assim. Então, tá aprovado, galera. Aprovei aí essa Game Pass, entendeu. Por mim, mano. Quem quiser comprar, compra aí. Quem tiver Robux pra comprar, pode comprar, mano. Que é top. Muito épico. Ah, galera, eu tô bolando aí depois o vídeo. O vídeo pra mim tá fazendo doação de itens místicos. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, galera. Não esquece de se tá se inscrevendo no canal, ativando o sininho e também deixando o like no vídeo. Porque tem vezes que o YouTube só manda o vídeo pra quem deixou o like. Cê pode ver. Deixa o like e vai no canal que você nem é inscrito e fica dando o like em todos os vídeos. E o YouTube vai enviar, mano, o vídeo pra você assim mesmo. Sempre você tá inscrito no canal da pessoa, só porque você deixou bastante like. Cê entendeu? Então deixa o like aí no vídeo, beleza, galera? Porque cês precisam ficar atentos, galera. Cês precisam ficar atentos aí, tá bom? Pra vocês terem podendo pegar esses itens místicos aí. Eu não vou dar tudo de uma vez só. Então vai ser tipo, vou dar dois ou três itens pra cada pessoa. Pra quem não sabe, tô com quase 20 itens. E eu vou deixar só os que eu vou usar, entendeu? Vou fazer assim, eu vou deixar tipo o conjunto. O conjunto vai ser o quê? Os seis itens? Alguma coisa assim, galera. Então eu vou ter aí dez itens místicos ou mais pra tá entregando aí pra vocês, beleza? Então eu vou tá doando aí. Agora que o trad voltou, top demais, né, galera? Agora que o trad voltou, vai ser muito épico aí tá compartilhando com vocês. Bora. Sempre tô passando agora do que eu preciso, mano. Eu tenho que aprender, galera. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a coletar a quantidade certa aqui, entendeu? Olha só. Agora eu tô aprendendo. Assim mesmo passou, mano. Porque tá essa ferramenta coletando muito. Assim mesmo acabou passando um pouquinho, né? Tá coletando muito fazer o quê? Ixi, olha lá, mano. Sempre passa, galera. Sempre passa. Eu tenho que parar um pouquinho antes, né? Ó, eu tenho que parar um pouquinho antes. Parei, pronto. Assim mesmo passou um pouco, vocês viram? Tá coletando muito rápido. Olha só quantos tokens, galera. 2.180 já. Pra vocês verem, tá 1.700 agora há pouco, né? Agora há pouco mesmo, tá 1.700. Gostei muito, muito, muito mesmo dessa Game Pass. Agora eu vou poder juntar muitos tokens, galera. Tipo muitos tokens. Eu vou juntar aí tipo 50.000, entendeu? Pra próxima atualização. Pra quando chegar a próxima atualização, chegar a esses itens aí, E já chegar pegando já, galera. Gravando o vídeo e mostrando pra vocês aí. Eu conseguindo estes itens. Galera, e por que, mano? Querendo ou não, é muito top quando eu compro todas as Game Pass. Quando eu gasto dinheiro nesse jogo mesmo, galera. Porque compensa. Fala a verdade pra vocês. Só não. Eu fico forte e acabo trazendo vídeos maneiros pra vocês aí. Vídeos épicos mesmo. Quando eu também posso ajudar vocês doando itens, galera. Porque assim, quando eu consigo item mais forte, o outro que eu usava não serve mais, entendeu? No caso. O outro, entendeu? Então vai ficar pra quê? Eu vou tá, né, doando pra vocês, galera. E pra quem gosta ainda de item lendário, eu tenho vários e vários, galera. Não, galera. Se vocês tem noção, fica vendo. Olha o tanto de pet lendário. Olha o tanto de pet lendário. E tem aqui quatro, ó. Como você pode ver, tem quatro místicos. Tem muitos itens aqui pra eu estar passando pra vocês, galera. Chapéu. Vamos ver aqui no chapéu, mano. Ó, chapéu. Olha a quantidade. Tem quase 20 místicos. E olha aqui. Ó. Eu tenho 13 Ice Crown, galera. 13 coroas aqui que dá muito hora e value, que é top demais. Eu tenho 22 Scary Hood aqui, ó. Também é top. Mano, tem vários, ó. Tem esses dominos aqui, ó. Deixa eu ver aqui uns dominos de fogo. Eu tenho um Beacon Herc, galera, que é top também. Tem esse aqui que também é top, ó. Esse óculos aqui é bruto, galera. Tem vários e vários, ó. Você pode ver, galera. Vários e vários e vários. Tem aqueles itens novos que tem saído, né, ó. Tá vendo? Tem aqueles itens novos que tem saído. Tem essa cabeça aqui que também é top. Um dos melhores itens aí desses lendários. Ó, o Fire Dominos. Tem 21 Fire Dominos. Você gosta daquele Dominos de fogo, galera? Então eu tenho. Vocês gostam do Dominos elétrico? Então eu tenho 20 Dominos elétrico, galera. Tenho 20 Dominos elétricos. Tenho 14 aqui Tixi Dominos. Com 14 Tixi Dominos. E aqui pra Bajé é tudo simples. Mas vocês viram aí que é chique, né, o negócio? Então eu posso estar doando aí pra vocês todos esses itens lendários. O importante, galera, é deixar um de cada. Só pra mim ter a minha coleção, entendeu? Um de cada já é suficiente. Mas vocês viram aí que eu tenho 20 pouco de cada. Então, velho, galera. Dá pra mim pegar um vídeo e sair doando, tipo, bagaçar mesmo doando. Vou passar, galera. O resto da minha vida doando. Porque sempre querendo ou não, eu abro muitas caixas, mano. Eu abro muitas caixas. Então, é bom. Por isso que eu comprei a Game Pass também de abrir caixa mais rápido, né? Por isso que também eu comprei a Game Pass de abrir caixa mais rápido. Por quê? Porque aí eu consigo abrir caixa mais rápido, ganhar mais itens e já passar itens pra vocês também. E, galera, não é só item ruim que eu passo pra vocês, não, mano. Entendeu? Tipo, os itens que é ruim pra mim, no caso, né? Que eu tenho item... Tipo, quando eu tenho algum item mais avançado já. Vocês podem ver que eu tenho item repetido. Vocês podem ver, galera. Item místico, ó. Eu tenho quatro chapéus. Uso dois. Uso outros dois. Aí, pra quem? Pra vocês, claro, né, ainda, galera? Então, ô, mano. Olha esse aqui. Esse chapéu aqui. Místico. Ele dá 2.0 de Mind Speed. 2.5 de Ori Value. E 500 de Mind Power. É top, top. Tem quatro asas de fogo. Eu uso uma. Eu posso dar três asas dessas pra vocês, galera. Ó, 2.6 de Mind Speed. 2.2 de Ori Value. E Mind Power 400. Eu tenho três aqui, ó. Desse damos aqui de luz. Eu posso dar dois pra vocês. Olha só que top também. Entendeu? Eu tenho cinco asas dessas Essence Wings. Eu posso ficar com uma e dar quatro dessas aqui pra vocês. Aqui também é super top. Quer ou não, galera? É top demais. Só sai daqui que eu não posso dar, porque eu só tenho uma só. E vou deixar aí. Guardado, né, mano? Porque tem vez que eu vou precisar fazer vídeo aí. Mostra nos conjuntos aí. Mostra qual é melhor que o outro. Sei lá. Posso estar inventando alguma coisa, galera. Eu sempre estou inventando alguma coisa. Sempre. Sempre eu gosto de inventar alguma coisa aí, entendeu? Tem que ter criatividade. Não tem jeito, mano. Alguns vídeos podem ser mais ruins. Outros melhores. Mas criatividade nós temos que ter sempre aí, né? Fazer o quê? Bora lá, galera. Bora lá. Nossa, estou ultrapassando bem mais do que eu precisava. Galera, o vídeo já está ficando muito grande. Então, eu vou deixar o vídeo por aqui. Vocês viram mais ou menos a velocidade aí pra mim, ó. Fazer rebate, entendeu? E agora com essa Game Pass aí que eu consigo ganhar o dobro de tokens, entendeu? Eu iniciei o vídeo aí com mil e pouco aí, mano. Já estou com quase 3 mil. Muito rápido. Já já posso até comprar, se eu quiser. Eu posso estar comprando aí um ovo. Sei lá. Alguma coisa. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Galera, não se esquece, mano. Não se esquece. Quer ganhar itens místicos aí? Então, participa bastante do canal. Fica ativo aí no canal pra saber quando que eu vou estar dando esses itens místicos. Vai ser assim, galera. Hoje. Hoje é dia 9, né? É, hoje é dia 9. Então, se hoje, dia 9, eu não conseguir fazer esse vídeo de doação, amanhã, dia 10, eu faço. Então, vamos fazer esse acordo, galera. Eu vou tentar no dia 9 ou dia 10 estar fazendo essa doação. Eu vou entrar em servidor normal aí e vou estar doando esses itens místicos aí. Beleza? Eu vou contar quantos que, tipo, eu não uso, o que vai sobrar. E vou estar passando pra vocês. Então, galera. Fica atento, mano. Top demais. Quero estar ajudando vocês aí, beleza? Vocês merecem, galera. Porque vocês me ajudam muito, mano. Vocês me ajudam demais, velho. Cada like que vocês deixam aí no vídeo, vocês me ajudam, entendeu? Vocês se inscrevendo, galera. Vocês já me ajudam demais. Porque se vocês fazem parte dessa família, beleza? Vocês comentando aí que gostam dos vídeos aí, mano. Já fico muito alegre quando eu vou nos comentários. Vejo lá, ó. Amo seus vídeos e tal, entendeu? Galera, isso que me anima tá continuando a gravar cada vez mais aí pra vocês, beleza? Uma vez eu tinha o primeiro canal lá, galera. Que eu também fazia coisas erradas no primeiro canal, né? Eu não se importava muito com as pessoas. Então, que eu fazia meio que vídeo fake e tudo mais. Então, eu tomei muito, mas muito, muito, muito hater. Chegou um tempo que eu perdi o canal, entendeu? E eu pensei em desistir. Depois eu voltei com tudo. E hoje eu tô aqui, novamente aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo apoio e carinho aí que vocês têm dado. Ó, consegui passar já dos 13 mil aqui. Então, é isso aí, galera. Deixa seu like aí. É nóis. Tamo junto. O vídeo já está muito longo. E é nóis. E falou!